Todo dia de Chevrolet, agora chegou a hora de você levar o seu Chevrolet zero quilômetro pra casa, numa condição incrível. Verdade, e nem todas as Chevrolet são iguais. A Champaia Veículos é diferente e nós temos uma super promoção pra iniciar neste sábado. Por isso vocês estão aqui gravando pra gente sair neste sábado acelerando o Chevrolet zero quilômetro na garagem do cliente. Com certeza. E pra isso, nós estamos com aqueles balões lá e com uma promoção imperdível. Você comprou o carro do dia, você estoura um balão e pode concorrer a um vidro elétrico, uma trava elétrica, um tanque cheio, uma película. É um presente especial pro cliente. Quem disse que toda a Chevrolet é igual? Não é não. Aqui em Champaia de Veículos você tem muito mais vantagens. Exatamente. A primeira promoção começa este sábado, dia 7 de abril e nós estamos com o Celta a partir de R$ 23.990. Vamos passar o endereço das suas concessionárias? Nós estamos aqui na Avenida Salgado Filho 580 no Prado Velho e lá no Bom Retiro, na Hugo Simmes Esquina com a Tefé. Detalhe, eu não estarei aqui, mas tem uma equipe que vai estar. Vem pra gente acompanhar!